Música E a fulancia nelaran mora stroke a matema besicatus ida e hospital nacional. Turma e a companhia de portais em NBGMN preparona. Música Moras crónicas de NBGMN de Moroamparac sofre no sai preocupação vai mohoto mac moras stroke. MNB maqueta moras ne resista as durante fulancia nelaran. Turdados os hospitales no guirovaladares de Moroamparac mac sofre moras stroke utipurua macanesan estruque hemorragico no estruque isquémico. Estruque hemorragico mac estruque nebe causa hemorragia cacutac como su estragos bacelula cacutac sira nebe haleunia. Estruque isquémico mac estruque da nebe acontece banhira o at nebe funciona do forneceran bacacutac metin tambaran isin. Baseia banhine a gravidade estruque beleha moço redução e a função motoric no mos beleha la convida. Estruque acontece banhira o atran cacutac nyan na cuferan no ne cacutac selahetan fornecimento ran nebe oferece oxigenia necessario bacacutac nyan no ne resulta celula mate. Estruque contribui cuisi fatores uiwen cuisi fator risco modificável no non modificável. Fator risco non modificável hanesan sexu no raza. No ne moras estruque con a liu ba ema nebeho raza metan no mos ba ema misti su. No moras estruque de la barac afeta liu ba mani no mos ba feto. O fator risco modificável contribui cuisi estilo moras ema ida e da cnian con a bakonsumo mahan nebe maquetan moras tensão arterial as, colesterol as, sofre diabetes mellitus, sofre coração, tabaquismo ca fumador, alcoolismo ca remutuador, no bucur demais, hanu embara ca estres, depressão, hanesan fator nebe contribui macas atuamos su moras estruque. O fator risco é o hormônio estres, hormônio cortisol, então o hormônio cortisol é a condição de estres, então a produção de macas liu e tem glândulas suprarenal, então a produção de macas não diminui a atividade do coração, então a igreja não pode provocar atividade do coração aumenta, então ele vai aumentar pressão, pressão liu e tensão arterial. Depois nos laus ida nere, ele vai diminuir a uma atividade do processo de matandúr, então ele vai estar em glândulas estres, ele vai estar em glândulas, ou transformar insomnio, depois ele vai ter quem afeta muscular, Mãe, rádio nula, depois de já ter em sus olhos e se inferem uma onda, começam a ter um little molotovato. Também esses fatores também contribuem para esse ramos. E tinham pressão arterial, depois, isto também, foi um estresse. Quando tiver um estresse, eles foram ver o estresse. os sintomas de pressão e os sintomas de pressão e os sintomas de pressão até o balanço de saúde e o balanço de saúde até o balanço de mora em casa. Depois, há limão sorin, há sorin, matem, arms. Depois, speech, não há relacionamento com a família. Lamos ou a velha colia. Depois, se luta, não há velhas, acompanhamos os sintomas se luta. São o humor, muta, tem o balanço da filha, a rança. E depois, os sintomas não há muito. A filha, não há mais estrope. A filha, não há mais saudável, mas o que contribuiu para o estrope, mas o que não há mais estrope. A filha, não há mais saudável, não há mais estrope. Também, se tornou a filha, não há mais barato, não há barato, não há mais barato. E aí, não há mais saudável, não há mais tensão arterial. E aí, não há mais saudável. Também a baixa tensão arterial, isso é a gente. A gente pode acontecer mais que a gente tem um foco, a gente tem um foco ou a gente tem um foco, ou a gente tem um foco, 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 a consequência, a gente tem uma tensão arterial, a gente tem uma trastura de hemoglobina, a necrosis fibrinoide, depois a formação microanourismia, a gente tem um foco ou a gente tem um foco, a gente tem um foco, tipo sar e a gente tem um foco, E aí, quase 400 tal pacientes não vemos que vai se morar de neurogênia. Entre 300 tal sofrer morar de estrupe. E aí, 300 tal sofrer morar de estrupe. E aí, mais de 100 matemais, as convidas. Então, cada que estrupe, nós vamos, nós vamos, vamos, a terra, nós vamos, 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 vamos. O tempo não é mais, e o avalho acontece que o loranat não foi mais, e o avalho não é mais mais, o que era uma condição grave, então difícil o larvalismo e o dado salva. 60%, 59% sexo masculino, depois turno e feto. E o nível mais afetado, o tipo de estrope provoca matelho, a estrope demoradismo que provoca matelho, o tipo de estrope preventiva, o que a estrope temor, tensão arterial, tensão arterial, tensão corajor, tensão corajor, tensão corajor, tensão corajor, tensão corajor, tensão corajor, tensão estresse, e nesse momento, está especificamente, porque não vemos tensão arterial, eles abandonam o tratamento, mantém os hemores, não vemos o Dr. Serafona, então não é provável, não temos complicações, ou se tensão eras, eles afetam, ou eles afetam, e eles não afetam. Então, se não se afetam, não temos fome, Então, a gente tem que fazer isso. A prevalência mundial nhanhaturu, cada dinam e massofre estrope quase milhão senhora sem lima, o sinúmero nem milhão lima, mas lá com vida, milhão nem é a desabilidade, no milhão rato morre só condição lá saudável. Ter pesquisa, essa Organização Mundial de Saúde, Mora Sestrupe, resiste o número as liu e a nação sira, o rendimento e a economia nebequique, não depende liu para a grande importação, não nos política preventiva de Belaforte. Equipa Cobertura, GEMEN.